Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, independente do horário que você estivesse nessa aula, quero que você tenha um bom momento, esteja em um bom momento, tá bom? Hoje nós vamos adentrar num assunto muito legal, que é o planejamento estratégico pessoal, né? Vamos entender como que as empresas, ao pensar as pessoas dentro da empresa, elas fazem seu planejamento, o que elas pensam, qual que é a atitude que elas tomam, e no final tem trabalhinho, vamos lá? Vamos para a nossa apresentação, eu vou lá para o cantinho, aê, bora, estou ali no cantinho, não estou? Então vamos lá. Primeiro vamos ver o que é esse planejamento. Planejar é estabelecer um arcabouço de pessoas, um, como eu costumo dizer, um retrato falado de quem vai ocupar cada função na empresa, principalmente olhando, visualizando, buscando planejamento, missão, visão e os fatores que intervêm no planejamento. Vamos começar? Vamos lá? Então vamos lá, vamos começar com a visão. Um dos valores. O que são os valores da empresa? Valores é aquilo que a empresa tenta passar para os seus clientes, para os seus consumidores. É como se fossem, sabe os nossos valores? Quais são os seus valores? Ah, eu sou uma pessoa boa, caridosa, pá, pá, pá. Então, a empresa tenta fazer a mesma coisa. A empresa, ela busca mostrar também os seus valores para os clientes. Por quê? Para que ela possa conquistar o cliente também pelo que ela faz, também pelos valores que ela tem. Entenderam? Essa é a ideia dos valores. E dentro do recrutamento? O valor é importante porque a pessoa que vai entrar para fazer parte do time de colaboradores dessa empresa, ele já sabe os valores que ele vai ter que ter para estar em consonância com o valor da empresa. Vou dar aqui, nós estamos vendo três exemplos. Sony, Walt Disney e Mark Sharp, que é uma produtora de medicamento. Olha a Sony, elevar a cultura japonesa e status nacional, encorajar a habilidade individual e a criatividade, ser pioneira, fazer o impossível e não seguir os outros. Então, imagina, a pessoa que vai entrar na Sony. Vou começar a trabalhar hoje na Sony. O que eu sei que a Sony quer de mim? Quer que eu ajude a elevar a cultura japonesa e o status do Japão? Quer que eu encorajo a minha habilidade? Eles querem encorajar a minha habilidade individual e a minha criatividade. Então, vou ser sempre encorajado a trabalhar a minha habilidade individual e a minha criatividade. E, principalmente, fazer o impossível. Essa que é a grande ideia da Sony, fazer o impossível. O que significa isso? Fazer o que conseguir fazer ou até o que não imaginava fazer. Entra dentro dos produtos que são a sua linha. Para a Sony, produtos eletrônicos. Tá bom? Olha o Disney. Criatividade, sonhos e imaginação. Preservação à magia Disney. Atenção fanática à coerência e detalhes. Não ceticismo. Acredita em tudo. Tudo é sonho. Então, olha, a Disney já é um pouco diferente. Gente, enquanto a Sony vai, batalhe, lute, faça o impossível. O que a Disney faz? Tem uma magia em volta. Ela trabalha com sonhos. Ela trabalha com sonhos das pessoas. As princesas Disney. Vocês, menina, quem não quis ser uma princesa Disney um dia? A ideia da Disney é essa. O que a Disney trabalha? Trabalha com sonho. Quem sai daqui do Brasil, paga horrores para ir lá nos parques da Disney, não está preocupado com o parque redondinho, com o brinquedo que funciona bonitinho. Está preocupado com o sonho, em ver os castelos, em participar, em tirar foto com o Mickey, em comprar aquelas orelhas do Mickey. Por quê? Porque a Disney trabalha com sonhos. Então, se eu vou ser colaborador da Disney, o que eu tenho que entender? que eu vou precisar trabalhar com sonhos e, principalmente, ser um sonhador. Está aqui, o não-ceticismo. Uma pessoa que não é cética é uma pessoa que sonha. Então, é muito necessário o sonho. Já a Merck, uma empresa tradicional do ramo farmacêutico, responsabilidade corporativa e social, excelência inequívoca em todos os aspectos da empresa, então, eles procuram a excelência. Você quer trabalhar para mim? Então, você vai ter que buscar a sua excelência. Você vai ter que fazer o máximo da sua excelência. Inovação baseada na ciência, óbvio. Um laboratório farmacêutico vai inovar, mas com ciência por trás. Honestidade e integridade, lucros. Mas lucros provenientes de trabalho e que beneficiam a humanidade. Então, ó, nós queremos dinheiro? Queremos. Mas, que esses lucros venham do nosso trabalho e de uma ajuda à humanidade. O que é isso? Quebra aquela história do, ah, mas a indústria farmacêutica, ela é monopolista, ela detém o monopólio, a gente está morrendo e não tem dinheiro ao remédio, porque o remédio é caro, a indústria põe o remédio caro. A ideia aqui é, pura e simples, tranquilinha, tranquilex. Ó, lucro, mas que venham do nosso trabalho e que sejam em benefício da humanidade. Entenderam? Então, quando você imagina uma empresa e fala, eu quero trabalhar naquele lugar. Você vendo os valores da organização, você já sabe mais ou menos o que você tem que ser para trabalhar lá. O que eles esperam de você, qual a atuação que eles esperam de você. Beleza? Vamos para frente. E como que são os valores organizacionais hoje? Então, vamos lá. Primeiro, né? Poder. A gestão bem-sucedida acredita no poder inerente à sua posição e que tem nas mãos o destino da organização. Entendeu? Então, a gestão bem-sucedida é aquela que tem o poder de agregar. É aquela que tem o poder de saber exatamente o que quer, de agregar as pessoas no objetivo comum e de fazer com que todos sigam os seus ideais. Todos sigam os seus valores. Beleza? Segundo, elitismo. A gestão bem-sucedida acredita na importância vital dos melhores candidatos. Marca isso aqui. Para cargos administrativos e no contínuo desenvolvimento. Marca isso aqui. Qual que é a ideia dela? Os bons devem ir para o topo. Toda empresa quer os melhores. Como que ela pega? Pegando os melhores candidatos no mercado e incentivando o contínuo desenvolvimento. O INFET faz isso. O Instituto Federal faz isso. No IFDN, só está quem passou no concurso. Só está quem ficou nas primeiras posições. As pessoas que ficaram nas posições mais baixas não estão. Vocês querem ter uma ideia? Vou dar uma ideia para vocês. Do nosso quadro hoje, de professores lá do Instituto, a única que não passou em primeiro foi a Cris. porque ela veio do mesmo concurso da aluna. A aluna passou em primeiro e a Cris passou em segundo. O restante, todos nós, fomos primeiro colocados. O que isso significa? Que a escola sempre busca o melhor. Ela adotou uma estratégia, concurso público, que é obrigatório para a administração pública. Nós vamos ver isso mais para frente. Mas dentro desse concurso, ela adotou um edital onde ela previu mais ou menos o profissional que ela queria. E dentro dessa previsão, viemos nós. Todos os primeiros colocados nos seus concursos. Mas aí nós chegamos, sentamos na cadeira, falamos, ah, concursado, que feliz. Agora, acabou minha vida? Negativo. Eu entrei especialista, hoje eu sou doutor. O Luciano, se não me engano, entrou mestre, hoje é doutor. A aluna entrou mestre, hoje é doutora. O Elton, que não dá aula para vocês. Eu acho que vocês vão ter a oportunidade de ter aula com ele no terceiro ano. Entrou especialista, hoje é doutor. Então, olha, está terminando o doutorado, desculpa, eu estou fazendo o doutorado. Então, nós estamos em contínuo desenvolvimento. Agora nós vamos pensar nos pós-doutorado. Agora nós vamos pensar em mais estudo, mais pesquisa. E sempre crescendo. A gente não para. Por mais que você tenha a consciência de que, ah, eu fui o melhor na minha seleção, mas você não pode parar. Por quê? Porque os bons sempre devem ir para o topo. Às vezes, no serviço público, isso não acontece. Às vezes não, a grande maioria das vezes não acontece. Mas numa empresa normal, numa empresa privada, isso acontece. Então, sempre em mente, os bons devem ir para o topo. Você quer passar numa universidade federal? Você quer ser o melhor aluno da sua turma? Você quer ser destaque no mercado? Os bons devem ir para o topo. Constante desenvolvimento. Terceiro, recompensas. Uma gestão bem-sucedida identifica e recompensa o sucesso. O desempenho excelente deve ser recompensado. Sabe aquela história do pai? Que quando você vai bem na prova, ele te dá uma recompensa? Dá um presente, dá uma vantagem, deixa você ir no cinema, deixa maratonar uma série que você queria assistir, mas não pôde, porque você estava estudando para as provas. Isso é recompensa. Toda gestão bem-sucedida faz isso. Por quê? Porque a recompensa motiva a gente a dar o mais, a dar o máximo, a querer o mais, a querer batalhar, a querer lutar, a querer sempre crescer. Por quê? Porque você mira a recompensa. Recompensar é um sistema muito legal, porque faz a pessoa querer desenvolver. Ela vê aquilo vir um prêmio para ela. Por isso que no de cima eu usei uma recompensa para vocês. Quer fazer o curso do seu sonho em uma universidade federal? Quero. Então, batalhe. Então, lute. Por quê? Porque o desempenho excelente deve ser recompensado. Recompensa de vocês é a aprovação no vestibular no Enem. Tá joia? Já já a gente volta com mais uma parte. Até.